Olá pessoal, espero que todos estejam bem, bem-vindos ao nosso canal, o canal 23. E hoje eu vim compartilhar com vocês uma super receita, é um fricassê, um fricassê de abobrinha. Cara, eu sou até suspeita a falar, porque eu amo abobrinha, sou apaixonada por abobrinha. Tudo que tem relacionado a abobrinha, eu gosto. E essa receita eu tenho imenso prazer de apresentar pra vocês, porque ela é ótima, ela é top. Então façam pra casa de vocês, que é uma delícia. Gente, vou apresentar os ingredientes pra vocês. Parece muito, na verdade não parece, são muitas coisas, mas são fáceis e rápidas de fazer, tá bom? Olha só, aqui eu tenho uma forma, ela tá untada, com óleo mesmo assim, pega o papelzinho, tá? Aqui eu tenho leite, são dois copos e meio de leite, são desse copo, três ovos. Aqui eu tenho milho, esse milho é aquele milho de lata, tá? Aqui tá sem a água, deu quase um copo, porém não foi a lata toda, tá bom? Então assim, um pouquinho mais que a metade, tá? Aqui eu tenho queijo cremoso, ó, queijo cremoso, um copo de queijo cremoso. Nada impede que o queijo cremoso que vocês forem usar, seja de copinho, né? Porque tem os de copo e tem os de bisnaga. Eu tô usando de bisnaga, mas é legal, é importante falar que esse queijo cremoso tem que ser de uma boa qualidade. Pra receita ficar show de bola, tá bom? A nossa estrela, que é a abobrinha, ó, como ela tá cortada, como se fossem batatinhas, tá vendo? Aqui são quatro abobrinhas grandes, tá bom? Parece muitão, na verdade ela vai no chá, né? Então vai ficar um pouco menos, tá certo? Aqui eu tenho alho, alho é a gosto. Esse alho, pra quem todo mundo sabe, que assiste o nosso canal, sabe que eu gosto muito de alho. E sabe também que eu bato com coentro, mas mesmo assim tem coentro aqui do lado, tá bom? Então, nada impede que seja salsinha, cebolinha, cheiro verde, enfim, tá bom? Aqui eu tenho mussarela. Mussarela em pedaço que eu vou ralar, mas também não impede que seja em fatia, tá? Porque aqui a gente usa muito raladinha, a gente compra peça. E também se há mais em conta, se compra peça, tá bom? Tenho aqui azeitona, a gosto. Tenho aqui caldo de legumes, que vai ser a gosto. Sal e orégano, tá? E aqui, batata palha, também a gosto, tá certo? Essa batata palha, ela é um pouquinho mais fininha. Tem umas que é um pouquinho mais grossa, mas nada a ver uma coisa com a outra. Vocês usam o que vocês quiserem. Então o primeiro passo, vamos fazer a abobrinha e depois vamos fazer o restante da receita. Senão eu acabo confundindo vocês e me confundo também. Então vamos lá. Vou levar a abobrinha, olha só. Vem cá, vem cá, cá, cá. Essa panela, ela já tem um tiquinho, um tiquinho mesmo, de óleo. Ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o alho, vou botar. Vocês veem aí a quantidade que vocês gostam. Tem pessoas que não gostam de alho, né? Ai gente, mas alho é tão bom. Aí bate a cebola. É legal pra dar um sabor. Então eu vou colocar aqui, ó. Aí vocês colocam a gosto de vocês em casa, tá bom? Ótimo. É legal ficar compartilhando, porque assim, cozinha, receita, não é uma regra. Você inventa a sua receita. Faz da maneira que você quer. A maioria das minhas receitas a gente vai inventando aqui. Quer dizer, é bacana compartilhar, porque você também modifica a receita. Você faz do jeito que você quer. A receita é sua, né? Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Aí, a bolinha, ó. Pode colocar. Vem. É melhor assim do que redondinha? Porque ela refoga muito mais fácil. E vai murchar aqui, né? Então, eu vou deixar ela aqui. Vou mexer de vez em quando. Ótimo. Tá? Vou colocar mais alho, porque eu amo alho. E não vai ficar uma coisa muito alhada. Aquelas pessoas falam, né? Vai ficar muito alhado, não. Não vai ficar muito alhado, não. Pro meu gosto, não, né? Ó. Então, o fogo tá alto. Eu vou deixar ele no meio. Essa metadinha. E vou deixar aqui recolando, tá? Vou deixar aqui refogando. E não vou temperar agora. A única coisa que eu coloquei aqui foi o alho. Eu faço assim. Nada impede que você faça de outra maneira na sua casa. Cacá, vamos lá. Que agora eu vou fazer a outra parte. Olha só. Aqui. 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 Vou colocar aqui no meio, pra cá ficar mais fácil pra ele. Senão tem que ficar bem o meu pé aqui. Olha só. Tá? Óbvio. Então, vamos lá. Vamos por partes. Vou bater o ovo. Não anda não, meu filho. Não vai cair. Ó. Bate aqui assim. Eu, às vezes, na minha correria, não bato assim. Não, gente. Eu vou confessar. Não bato assim, não. Aí bota direto. Mas se a gente vai estragado, né? Então, ótimo. Um. Porque pode acontecer se a gente vai estragado. Opa. Dois. Três. Certo? Certo. Isso aí. Aí agora, eu vou colocar um pouco do leite. Gente, aqui, pode ser que a gente precise um pouco mais, pode ser que precise um pouco menos, mas geralmente é isso. Dois copos e meio, tá? Nunca tem uma medida certa, exata, assim. Pá. É assim. Não. Sempre pode ter uma alteração. Não, não, né? Vamos lá. E aí, vocês têm a opção de colocar a metadinha e deixar a outra metadinha depois pra misturar ou colocar tudo. Eu vou colocar assim. Certo? Aí depois, se a gente quiser, a gente vê aqui, não. Ó. Fijo cremoso. Tá? Aí, melhor eu pegar uma... Uma colher. Cadê? Vou colocar aqui a colher, tá? Ó. Aí, que delícia. Ó. Ó. Assim. Eu não vou pôr nenhum tempero aqui. Eu vou pôr depois, como pra misturar tudo, tá bom? Então, agora eu vou ligar rapidinho pra bater. Ó. Tá? Aí, ó. Aí, vou bater um pouquinho mais, tá vendo? Aqui ainda tá meio grossinho. Eu vou pôr o resto do milho. Se você não quiser, você pode colocar a metade depois ali. Porque essa misturinha vai ali na nossa bolinha. Mas eu vou botar tudo aqui. Não precisa bater até ela sumir, não. Pode deixar ela com pedacinho, se quiser, né? Ah. Uma coisa importante também. Se você não gostar de milho, você não precisa colocar o milho. Mas o milho fica bom. Mas tem pessoas que não gostam, né? Nem todo mundo gosta de tudo, né? Nem todo mundo é uma... Não, né? Ó, vou bater de novo, tá bom? Tá? Vou colocar mais um pouquinho do leite, que eu não coloquei tudo ainda. Ó. Agora sim. Agora vai. Ó. Agora vai. Só mais um tiquinho. É, pode acontecer isso que aconteceu, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema. Você vai deixar de fazer a receita por conta disso. Pronto. Tá aqui. Agora, vem cá, tá? Vou mexer lá. Mexer, mexer, mexer. Porque ela começa a murchar. Certo? Bom, ele vai ter tampado, né? Porque aqui é mais rápido. Vou tampar. Então, assim. Então, assim. Aqui tá a nossa misturinha. Minha bagunça, porque eu fiz bagunça. Ótimo. E ali tá a bobrinha. Então, agora eu tenho que esperar a bobrinha murchar. Pra dar continuidade na nossa receita. Então, eu vou esperar a bobrinha murchar e volto mostrando pra vocês. Ela murchinha e a gente continua. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, acho que nesse meio tempo, vou ralar o queijinho, né? Eu deixei aqui justamente, ó, um pedacinho do papel que vem colar. Eu deixei aqui justamente pra mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Eu pego essa parte mais grossinha, porque essa fininha não é legal. Então, eu pego a parte mais grossinha, ó. E ralo, porque a gente vai precisar. Aí, a quantidade que vocês quiserem na casa de vocês. A quantidade que vocês gostaram de queijo. Porque tem gente que gosta muito de queijo, né? Tem gente que não gosta de queijo. E tem gente que gosta de um pouco de queijo. Eu gosto de tudo. Então, eu vou, enquanto a bobrinha tá ali fazendo, eu vou ralando o queijinho e pronto. Até já. Olha só, pessoal. Como derrete, tá vendo? Aí ela fica murchinha, ó. Não sei se vocês em casa têm costume de comer a bobrinha. Eu sou apaixonada por a bobrinha. Olha só. Então, murchou. Certo? Vamos lá. A misturinha que eu fiz. Deixa eu tirar aqui. Ó. Vamos colocar aqui dentro. Ó. Pode pôr. Tranquilo. Certo? Ótimo. Que isso aí. Certo? Temperos. Orégano. A gosto. Não gosta. Não. Põe. Um pouquinho de sal. Caldo de legumes. Ok? Vamos colocar aos poucos. Mexer. Lembrando que eu não tinha colocado tempero em nada ainda. Certo? Vamos colocar aos poucos. Mexer. Experimentar. Ok? Experimentar. Vamos lá. Não, não, não. Caldo de legumes. Ó. Eu coloco várias vezes. Dá a impressão que eu coloco muito. Mas eu não coloco muito. É porque eu coloco muitas vezes. Ah, deixa eu aumentar o fogo, né? Deixa eu lavar a mão. Ó. Tá? Ó. Aqui. Agora eu vou experimentar de novo. Não, não, não. Sabe? E assim vai. Experimentando, experimentando, experimentando. Até chegar no seu doce. Não quero caldo de legumes, Lully, agora. Coloca o que você quiser. Coloca o que você quiser. Fica à vontade pra fazer o que você quiser. Bora aqui de novo. Vou lá colocar na brincadeira. Já tá bom. Ó só, deixa eu lavar a mão de novo. Certo? Ótimo. Vai ferver. E vai dar uma engrossadinha. Aí tem opção. Tem gente que... Tem gente não, né? Porque eu nunca mostrei pra vocês. Nunca compartilhei com vocês. Mas pode ser que tenha pessoas que gostam de dar um pouquinho mais líquida. Tem pessoas que deixam de um pouquinho mais grossinha. Eu vou mostrar o ponto que eu gosto que fique. Tá bom? Só que assim. Vai dar uma engrossadinha. Mas você tem que ficar mexendo. Não dá pra deixar assim no fogo sozinho e você ir lá assistir TV. Não dá. Vou ter que ficar aqui mexendo. Então eu vou continuar mexendo. Pra vocês não ficarem aqui olhando pra minha cara mexendo, mexendo, mexendo. Vou continuar mexendo. Quando chegar no ponto, eu mostro pra vocês. Gente, olha. Ele dá uma engrossada, tá vendo? Por que que eu falei que eu não podia deixar a panela sozinha? Porque ele quer começar a colar. E se colar, estraga a receita. Então, bora mexer. Olha só. Como ele fica grosso. Mostra aqui, Cacá. Ó. Tá aqui, fervendo, borbulhando, bonitinho. Ó. Tá? Se vocês quiserem, vocês têm a opção de deixar um pouco mais. Ele vai ficar mais grosso. Se quiserem tirar um pouquinho antes, ele vai ficar menos grosso. Mas assim tá bom. Assim é da maneira que eu gosto. Mas nem sempre a maneira que eu gosto é a maneira que vocês vão gostar. Mas fica bom. Então, olha só. Mostra, Cacá. Ó. Certo, certo, ótimo, maravilha. Uou, muito bom. Ok. Vamos lá. Na mesa. Vamos lá na mesa. É isso, é isso. Quente. Quente, 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 quente. Coentro. Coentro. Pra quem gosta de coentro. Ó. Vou mexer. Nossa, aí o cheiro é bom demais. Mas ele pode. Coisa boa. Ó. Eu coloco agora, porque eu gosto, vocês podem colocar no decorrer, quando vocês estiverem a mexer, tá? Tá suficiente aqui, mesmo que o alho já tinha. Tá bom? Ó. Azeitona. Vou botar agora. Azeitona. Azeitona. Ótimo. Ótimo também. Ah, deixa eu ligar o porco. Isso daqui, gente, vocês não precisam pré-aquecer o porco. Mas se quiserem, né? Porque aí é mais rápido. Tá? Deixa eu ver se ligou, ligou. Se vocês pré-aqueçam o forno, se vocês quiserem, porque é mais rápido. Tá? Ah, se a gente já tem que... Ok? Maravilha. Show. Eu vou colocar aqui agora. Ó. Agora eu vou arrumar. Ai, cuidado, tá quente. Cuidado, tá quente. Falando pra mim mesma. Ai, meu Deus do céu. Sei não, viu? Sei não. Então, vamos lá. Maravilha. Ótimo. Queijo. 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 Desculpa. Vai colocando. Ó. Assim. Assim. Ó. Ai, coisa boa. E bonita. E gostosa. E tudo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Espera. Até. Aí vocês colocam a quantidade de queijo que vocês quiserem. Queijo que vocês quiserem também. Não precisa ser especificamente que você é. Pode ser outros queijos. Ótimo. Maravilha. Então, agora eu vou colocar batata palha. Batata palha. Ó. Vamos lá. De novo. As caldinhas. Vai colocando assim ao redorzinho. Aí depois vai preenchendo. No meio assim. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Delícia. 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 Agosto também, tá, gente? Agosto. Agosto. Coloquem agosto pra vocês aí. E é isso. Certo? Certo. Eu preciso pegar um pano. Por que se eu não pegar um pano? Vou queimar minha mão. Só um minuto. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu abrir o forno. Vamos lá. Pega um lado, pano. Outro lado sem pano. Volta lá. Yes. Forno. Gente, forno pré-aquecido a 180 graus, se quiser. Se não, é que demora mais, né? Se pré-aquecer é mais rápido, porque ali tá tudo pronto. A única coisa que precisa aquecer mesmo é o queijinho pra ficar derretido. Então, daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Olha só, pessoal. O Cacá mostra aqui. Ah! Brincar seja uma brinca boa. Coisa boa. Eu vou tirar aqui pra vocês verem. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui, né? Pra isso fácil. Olha só. Ó. Ó. Certo. Olha só, pessoal. Nosso tricacete de abobrinha. Adoro. Olha só como fica bonito. Mostra aqui, Cacá. Ó. Delícia. E vai ficar muito mais gostoso na barriguinha de vocês. Pessoal, é isso. Tá muito quente. Eu não vou comer agora pra eu não me queimar. Se vocês puderem, compartilha com os amigos de vocês. Deixem o joinha de vocês lá. Façam na casa de vocês, que é bem gostoso. Modificam os ingredientes que vocês quiserem. É mais uma ideia pra vocês fazerem. Mas vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Ó. Um beijo grande. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.